Estamos de volta com o nosso programa e aqui ao nosso lado está o Moisés Loureiro, que foi o ganhador de um quadro de humor de um programa de rede nacional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, querido. Tudo bem? Obrigado, valeu. Tudo ótimo, tudo certo? Tudo bem? Você está combinando comigo, né? É, a gente está. Eu estou aqui na mesma vibe, salto, eu preciso ficar um pouco mais alto. Eu precisava ser um pouco mais alto. Para poder funcionar. Eu devia ter vindo de preto também, vocês deviam ter me avisado. Pois é. Devia ter mandado, é porque a gente tem um grupo com WhatsApp e tu não está. Ah, eu não estou. Ah, então tá, tchau. A gente combinou até com algumas pessoas da produção também. Está todo mundo, né, cara? Só o Paulo que não está no grupo, depois você adiciona ele. Você me adiciona. Adiciona, adiciona. Vem de zap, né? Moisés, conta um pouquinho da sua trajetória. Você é ator, publicitário, roteirista de cinema, tudo isso? É, eu me formei em publicidade, sou publicitário, mas preferi ser feliz do que ganhar dinheiro e larguei a publicidade. E estou na comédia desde 2009. Faço comédia, trabalhei já com alguns filmes, falando que sou roteirista de cinema, algumas produções de documentário. Documentário E Tu Tens Medo De Mim, que é um documentário sobre o coletivo artístico As Travestidas lá de Fortaleza, direção da Renata Monte, ganhou prêmio e tudo, e eu ajudei na produção. E comecei a trabalhar muito com comédia desde 2009. De 2009 para cá, aliás, de 2013 para cá, eu tenho vivido exclusivamente comédia. Em 2009 eu comecei a fazer stand-up, e agora no começo desse ano veio o concurso, eu domingão e tudo mais, e aí estou aqui. Legal. Você é youtuber também? Eu sou também. Tem o meu canal no youtube, youtube.com.br Loureiro Moisés. Tudo é Moisés Loureiro, só o youtube que é o contrário, porque não tinha mais vaga. Você é de 40, então, né? É americano, o nome é americano. O que você publica lá no seu youtube? No meu youtube tem uma série de vídeos chamada Se eu soubesse, tinha nem visto, é o nome da série. Porque tem o meu show, que é Se eu soubesse, tinha nem vindo, é o nome do show. E aí tem essa série de vídeos que a gente faz lá, a gente fez uma primeira temporada no começo do ano passado, e agora a gente voltou e toda semana tem conteúdo novo, falando sobre coisa do dia a dia, cotidiano, só um monte de coisa. Você é de onde? Fortaleza. Fortaleza. Ele está aqui em Natal hoje, porque ele vai fazer um show lá no Partage, Norte Shopping, não é isso? Isso, isso. Um show de humor. Gratuito. É esse que você comentou? Se eu soubesse, ele tinha nem vindo. Isso, isso. Hoje eu vou fazer o meu show solo de stand-up lá. Não é o soluzão completo, porque o solo completo a gente só consegue fazer no teatro. Então a gente vai fazer lá, vai ser gratuito, aberto, todo mundo convidado, vai ser super legal, super divertido. Quase uma hora de show, já fiz esse show em um monte de campos pelo Brasil inteiro, já fiz a Europa, já fiz, enfim, um monte de lugar. E ganhou, não? Estou trazendo aqui para Natal pela segunda vez, ganhei lá no Faustão, estou vindo aqui para Natal pela primeira vez, depois do programa. Eu tinha vindo antes e agora estou voltando. Muito bom. E esse seu espetáculo, inclusive, foi visto por mais de 200 mil pessoas, no Brasil e no exterior, como você comentou. Isso. Foi muito legal a experiência de fazer fora, eu fiz em Portugal. Em Portugal eu tive que adaptar inteiro o espetáculo para que os portugueses pudessem entender, porque tinha muita coisa que eu falava do El-Chan, essas coisas daqui, que eles não fazem a menor ideia. E aí, como é que faz? Você vai explicar? Você faz a dancinha? Nada, eu reescrevi tudo, praticamente. Eu tive que passar uns três meses lá, só, escrevendo, adaptando. Inclusive, até para pegar as piadas de lá, né? Sim, também. E o outro show foi em Londres, mas em Londres foi mais fácil, porque em Londres foi para a comunidade brasileira de Londres. Ah, então foi mais boa. Ah, eu fiz o mesmo show que eu faço aqui, fiz lá e deu certo. E no Ceará, é mais difícil ainda do que em Portugal, em Londres? Porque Ceará, você sabe, né? Ceará só tem os tops dos... Ceará, Ceará é, sem sombra de dúvidas, a plateia mais difícil de todas. O bom de ser cearense é isso, que a gente sofre para fazer de Ceará, porque o povo cearense nasce, já tem um tio que é humorista. É verdade. Todo mundo é sobrinho de Zé Modesto, não sei se você sabe, mas 100% das pessoas, Ceará é sobrinho de Zé Modesto, toda lá, mas estou pitaco. Então, todo mundo conhece, todo mundo escuta muita piada, é envolvido nesse universo do humor, desde muito cedo. Então, fazer cearense rir é difícil. É todo, né? É difícil. Mas o bom é que se você faz cearense rir, você pode ir para qualquer outro canto. É, eu não ia falar, porque isso daí já é para você, já é uma mega bagagem. Se você conseguiu fazer lá no Ceará, se você saiu de lá, já quer dizer que você é muito bom. É verdade. Se você se destacou lá, você é muito bom, você pode ir para qualquer lugar. Quando eu vou fazer em São Paulo, quando eu faço isso em São Paulo, eu fico me sentindo assim, o próprio Tom Cavalcante, chica nisso, porque o povo ri tanto, ri tanto, ri tanto, corta no Ceará, o pessoal vai assim, Já ouviu essa, né? Riu para caramba. Então, você percebeu mesmo essa diferença, assim? Muito. Super diferente as pessoas, é um humor diferente que você tem que fazer ou não? Você leva mesmo a sua essência do Ceará, suas experiências, como é que é? No Ceará, como eu faço muito show para turista, eu faço, estou em temporada lá no Ceará, na Lucas Bia e no Teatro do Moicultura Cearense. Então, esses dois espaços lá são casas que funcionam com muito turista. 80%, 90% do público é turista. E aí tem mais essa vantagem, porque eu sei que eu estou fazendo para a Cearense, sei que eu estou fazendo para a gente do Brasil inteiro. Então, se eu consigo fazer as pessoas ali, daquele teatro, me entenderem, eu sei que em qualquer lugar que eu for, vão me entender também, porque ali na plateia tem mineiro, tem paulista, tem carioca, tem gente de todo lugar do Brasil, e aí eu fico mais tranquilo para rodar. Lá no Ceará tem algumas coisas que eu faço só lá, que é sobre política, enfim, como eu vivo lá, eu sou muito mais bem informado sobre esse tipo de coisa, mas quando eu vou para outros cantos, eu sempre adapto, tento levar alguma coisa Eu quero saber o que vai rolar nessa apresentação daqui de Natal, você já está sabendo as piadinhas aqui, depois eu te ensino. Rapaz, me passe once, me passe once. O negócio que eu vi é que está chuva muito aqui, né? É. Chuva muito, mas qualquer coisa pega a lancha. Aqui é tipo assim, se eu soubesse que estava chovendo, eu não tinha nem vindo. Aí eu fiquei com medo, viu? É. Eu fiquei com medo, achei que era aí, porque eu sou Moisés, pensa que eu consigo abrir as façais. É, porque você abre assim. Dá não, meu amigo, dá não, é melhor pegar a sua lancha e ir mais tarde para o Partage North Shopping. Ai, que sim, que todo mundo. Vixe Maria, vai ser concessionamento de lancha nessa cidade. Vai ser, vai ser o cruzeiro. Então, o pessoal pode esperar muito humor, vai ter então muita coisa misturada. Faz participação com o povo da plateia? Vocês chamam? Eu converso, eu converso um pouco com o pessoal da plateia, mas nada muito invasivo. O pessoal tem medo de humorista cearense, porque o humorista cearense pega, leva para o palco, dança e faz nada disso. Podem ir tranquilo, pode sentar na frente, o máximo é um bate-papo. Mentira, ele faz, né? Mentira! É um bate-papozinho rápido, coisa tranquila. Como é que foi ganhar? Não aconteceu um desezinho, né? É. E como é que foi a experiência de ganhar lá no Faustão? Rapaz, foi muito massa. Foi muito legal, foi muito legal. É uma experiência muito doida, assim, eu tenho 24 anos de idade e Faustão tem 28 anos de globo. Então, desde que eu nasci, que o programa já existe e está passando e querendo ou não, faz parte da minha vida, faz parte da vida de todo mundo que tem televisão. E estar ali, ao vivo, naquele negócio, é uma sensação muito doida. E é muito bom, é uma adrenalina gigantesca. Mas você veio do Ceará, né? Então você... Porque você é todos os povos, todo mundo ri, né? Graças a Deus, povo ri, graças a Deus. O pessoal é muito mais carinhoso do que eu mereço, a verdade é essa. E você é muito novo, tem 24 anos, né? É, tem 24 anos. Caramba! Eu também. Não é porque você... Achei que você tinha mais não, viu? Essa carinha de 32 aqui, não tem nem... 24 só de carreira, né? Não, muito obrigada, viu, Moisés Loureiro, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Vamos convidar a galera, então é só hoje, lá na Quinta do Humor, lá no Partage, né? Isso, isso. O projeto da Quinta do Humor do Partage rola toda a primeira quinta do mês. Sempre vem um monte de comediante, sempre é muito legal, um monte de gente lá do Ceará, produção do Everard, que é um cara genial, que traz um monte de gente boa pra cá. Toda primeira quinta-feira do mês, a gente tem esse projeto lá e hoje eu tô lá fazendo o meu show solo, se eu soubesse, tinha nem vindo, a partir das 20 horas, gratuito, todo mundo convidado, vamos lá, por favor. Mas por que esse nome? Isso é só pra não tivesse a dúvida. É porque era a reação das pessoas depois do show, aí eu adotei como nome. Ah, se eu soubesse... Mas isso é... Mas isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? É, tem que ir lá pra descobrir. Tem que ir lá pra descobrir. Tem que ir lá. Será que o povo vai falar isso, Moisés? Às vezes fala, viu? Às vezes fala. Você pegou um relato, foi também? Espero que você não fale isso, né? Pode ser saído do programa. Não, não, eu não vou falar isso jamais, jamais, jamais. Não, vamos contar aqui alguma coisa, assim, alguma história que você viu lá no Ceará pra gente? Só pra dar uma palhinha pro pessoal de casa. É tão difícil dar palhinha porque como eu não conto piada, lá no Ceará tem muito piadista, né? É uma terra muito forte desse modo de piadista, da mastosa, modesta. Lá eu tinha uma ciclê. De piada mesmo, né? Pessoal da piada, da anedota. Eu faço stand-up. E isso foi até uma vitória, assim, pro pessoal do stand-up do Ceará. Tô até com uma blusa stand-up do Ceará aqui, representando meus colegas. Me imitando. Que é, exatamente. Que é fazer texto autoral, levar texto autoral pro palco no Ceará. É porque é uma linguagem diferente, né? Totalmente diferente. Hoje em dia eu subo no palco pra fazer show, eu, Rossi Cléa, e, sei lá, Escolástica. Maravilhosa, Rossi Cléa. São maravilhosas, mas é difícil pra caramba porque elas entram com energia lá em cima e eu entro pra fazer texto. A minha pegada é um pouco diferente, então é um pouco mais difícil. É uma coisa nova também, tá no banco. Inclusive tem até a influência das coisas de internet, né, também. Muita, muita, muita. Eu costumo dialogar com o público mais jovem, mais da minha idade, mais universitário. Apesar de que todo mundo entende, todo mundo curte, assim, da mais criancinha ao mais velho, todo mundo curte, todo mundo vê, mas eu sinto que o meu diálogo com esse público, ele é mais forte. Principalmente por falar muito de política, por falar muito de coisas atuais, falar de música, falar todas essas coisas que envolvem mais a galera mais jovem que tá ligada em tudo que tá acontecendo. Show de bola. Então, todo mundo lá hoje, de graça, gente, é que nem aquela história, né, de graça, tem gestão na festa. É, gente vai. Vamos lá rir um pouquinho, não tá fácil pra ninguém, como você falou, o cenário aí da política, enfim, então vai lá, rir um pouquinho com o Moisés Loureiro. Hoje a partir das... Hoje a partir das 20 horas na Praça de Alimentação do Partage. Muito bom. show de graça, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada. Até a próxima, viu, sucesso lá. Me adicionei no grupo de vocês. Achei o nome, tá? A próxima vez igual. É o jeito, é o jeito. Obrigada. Olha, o programa de hoje vai encerrando por aqui. Eu quero mandar um beijo para as meninas do Partage, Michele, para a Rafa, para a Elis. Um beijo, meninas, para todas vocês. Tem um recado aqui no meu Instagram, que eu quero mandar um beijo. Sai, mosquito. Olha o mosquito aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Pegou, pronto. Pegou? Matei, matei, matei. Um beijo para a Catilene Silva, que falou assim, linda, manda beijo, estou assistindo o programa. Um beijo, Catilene Silva. Um beijo para a Jeane Miranda também, que está ligada aqui, para o Madson, toda a turma lá da Depile também. Todos os dias assiste o programa. Para a Luísa, minha chará, né? Para o Vitor também. Um beijo, gente. Obrigada sempre pela audiência de vocês. Né, Paulo? Quer mandar beijo? Isso aí, quero mandar beijo para todo mundo que interage comigo através das redes sociais, o arroba Paulinho Martim. E hoje tem vídeo novo lá no meu canal. Hoje ele vai estrear o canal dele, ó. Vou estrear também. Vou ver, vou ver. Vai ver, quero ver. Vai ser show de bola. Então, que horas vai estrear? Hoje, 8 da noite, tá? Então, se liga aí no meu Instagram que eu vou postar lá. Segue a gente, Luísa Tavares, Moisés Loureiro e Paulinho Martim. É isso, gente. O programa de hoje vai acabando por aqui, nesse humor, nesse astral lá em cima. Amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira, tem um outro programa cheio de coisas boas para vocês. Então, não vai perder 1h30 da tarde ao vivo. a gente vai estar aqui te esperando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, continuem ligados aí nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Prazer, até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri